Pessoal, Lidy do canal Lidy é Tudo E hoje nós temos o que? Magic Kingdom! Uhul! Estamos seguindo pra Magic Kingdom agora Eu vou mostrar tudinho pra vocês O que tem lá, que deve ser muita coisa Estou super ansiosa E gente, estamos chegando aqui no Magic Kingdom No Walt Disney, né? Walt Disney World Olha aí, bem-vindo Ai, estou muito feliz Olha que coisa linda Vamos nos divertir Olha quem nos recepciona Aqui na entrada Mickey e Minnie Seus lindos Bom dia E vamos que vamos Olha aí, tem que ir cheirando Olha aí, o que é que é que é que é que é bom? Olha aí, tem que ir que ir que é bom? Oh, isso é óbvio! Oh, isso é óbvio! Por favor, espera! Já pegamos uma poteirinha que é baggy, mas eu não lembro o nome mas é a poteirinha que é a poteirinha e eu que estou com a poteirinha aqui e nós estamos de baixo também nós aplicamos pelo Harry Potter que é o poteirinho que é o poteirinho Olha que coisa linda! Lá no finalzinho a gente está vendo o castelinho da princesa, que coisa linda! Olha que lindo! Que lindo que tem mais! Vamos lá na barca Olha aí, ó! Ele já está dando boas-vindas aí porque estamos todos entrando na barca para ir até a entrada principal do Magic Kingdom Vamos subindo aqui Ai, que coisa linda! Ai, gente, olha só isso aqui, viu? Olha que mal começou a brincadeira Olha! A gente já está encantando! Pronto, ali é o castelo das princesas Vamos lá! Vamos seguir até lá! Quando estiver mais próximo eu volto com vocês! Olha aí, gente! Castelo da princesa! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! E aqui, como vocês estão vendo Oh, glória a senhora! Oh, glória a senhora! É a senhora! O que é isso? 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 O que é isso?